DJ Matheus, oficial Pode bater saudade, mas saudade não mata Então deixe que bata aquela mó eu passo Sei bem que me maltratam, mas sou eu quem caça Que arruma esse problema pra minha vida de graça Eu tava com de boa pena que durou nada Taca de na emoção num momento de errar Porém quando acaba eu sinto sua falta, eu sinto sua falta Não quero explicação, se você quiser voltar vem que eu tô com saudade Esquece essa confusão e vem pro meu colchão que eu tô cheio de vontade E não leva pro coração que era só uma fase Nós nos queremos negar isso e tem coragem Que ninguém vai dar amor tão bom igual a amor da nossa sacanagem Hoje no mês eu vim de solteiro Vai freguer ser a feira do bairro inteiro Se tem saudade não é bota pra derreter O que pode acontecer com todo esse desejo Consiga imaginar o desmantelo Vai negar tá com saudade de cair no erro De recair na recaída aqui com nosso fogo Não dá pra brincar que ele é traiçoeiro Consiga imaginar o desmantelo Vai negar tá com saudade de cair no erro De recair na recaída aqui com nosso fogo Não dá pra brincar que ele é traiçoeiro Então aumenta o volume pro vizinho Não me escuta nenhum barulho que a gente vai fazer Tô ligado que enquanto nós nos juntamos uma noite Só recuta nosso mundo de loucura Gói até o amanhecer que hoje o meu apete de solteiro Vai estremecer ou vai estremecer? Que hoje o meu apete de solteiro vai estremecer? Eu tava com de boa pena que durou nada Que agir na emoção no momento de errar Porém quando acaba eu sinto sua volta Eu sinto sua volta Não quer indicação Se você quiser voltar vem que eu tô com saudade Esquece essa confusão Vem pro meu colchão que eu tô cheio de vontade E não leva pro coração que era só uma fase Nós nos queremos negar isso e tem coragem Que ninguém faz amor tão bom igual amor da nossa sacanagem Da sacanagem Hoje o meu apete de solteiro Vai estremecer a feira do bairro inteiro Se tem saudade não é volta pra derreter O que pode acontecer com todo esse desejo Consigo imaginar o desmantelo Vai negar tá com saudade de cair no erro De recair na recaída aqui com nosso fogo Não dá pra brincar que ele é traiçoeiro Consigo imaginar o desmantelo Vai negar tá com saudade de cair no erro De recair na recaída aqui com nosso fogo Não dá pra brincar que ele é traiçoeiro Então aumenta o fogo Vem pro vizinho não escutar nem o barulho Que a gente vai fazer Tô ligado que quando nós dois se juntamos A noite só é curta nosso mundo de loucura Mas até o amanhecer Tô ligado que ele é traiçoeiro Tô ligado que ele é traiçoeiro Tô ligado que ele é traiçoeiro